Muito gratificante, em primeiro lugar, porque eu fui o co-autor do projeto desse museu. Hoje é o terceiro maior do Brasil, o Museu Militar, e ao mesmo tempo o segundo mais visitado de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, aliás. Então é uma grande satisfação trazer esse material todo para que a nossa geração, os grandes homens, as grandes mulheres, jamais sejam esquecidos. Quando eu vou fazer um trocadilho, vai lembrar o Giuseppe Garibaldi, quando esteve no Brasil, levou a nossa Anitta Garibaldi para a Itália. E eu fui lá, na Itália, e dei o troco para o Giuseppe Garibaldi, trouxe uma italiana, que está aqui ela. Está aqui ela. Mas eles não morreram em vão, porque o espírito do velho soldado nunca morre. Ele permanece para sempre vivo, gravado na memória e na lembrança da sua pátria. Mas a pátria agradecida nunca esqueceu e jamais vai esquecerá daqueles bravos que tombaram lutando nos campos de batalha da Itália em 1945. Estou valorizando o nosso trabalho, o nosso sentimento de brasileiro. Então, eu cumpri com a minha missão, cumpri com o meu dever de brasileiro, com o dever de militar e com o dever com a minha pátria. Porque eu fui lá para defender o nosso povo, a nossa terra, que com muito orgulho eu fiz isso, sabe? Eu tive uma rara felicidade de estar presente também em 2018, lá na Itália. E tive a oportunidade de percorrer alguns eventos, alguns locais, onde ocorreram essas batalhas, como de Monte Castelo, Montese. Então, é algo que não tem preço. É só indo e vendo ainda os vários locais onde existem as marcas da guerra, onde os tiros ainda existem. Estão lá em portões, no chafariz. Estão lá ainda, é real. E como diretor do patrimônio histórico, ainda tem, naquela época, né? E ainda hoje, ainda sou surpreendido com muitas informações. Agora mesmo eu soube que tem um dos 24 descendentes japoneses morreu ali no segundo ataque à tomada de Monte Castelo. Agora eu vi ali um descendente de alemão, general, né? O nome todo alemão, que foi para a Segunda Guerra Mundial, descendente de alemão, filho de alemão, contra as tropas alemães. Então, são histórias fantásticas que nós desconhecemos. Afinal de contas, eram 25 mil pracinhas. Então, temos que continuar estudando, nos aprofundando sobre a história da Força Inspeccional brasileira. Isso é uma obrigação de nós, nós os militares do Exército, a fazer toda essa homenagem aos 75 anos da Força Expedicionária brasileira. Nós temos aqui muitos antigos veteranos, que estavam presentes, pelo menos três aqui em Porto Alegre, e é um orgulho para nós. Eles fizeram parte dos 25 mil militares que seguiram para os campos de batalha da Itália, para lutar pela democracia, pela liberdade, para combater o fascismo, o nazismo. Então, é um tributo que o Exército, que Porto Alegre, comando militar do Sul, faz para esses jovens da época, que foram combater, realmente foram combater o fascismo. E aqui, temos um acervo muito grande aqui no museu, e com certeza vai ser uma semana com muitas visitas, com muita gente para conhecer muitos escolares.